Hoje teremos a presença, nosso frio deixa a voz da gente mais encorpada, né? Engraçado isso, por quê, né? É gostoso. Acordei assim, falei, nossa, Cid Moreira é um... Nada. Não nada, perto de mim hoje. Obrigado, Deus. Alô, obrigado, meu pai, por me dar essa voz, tomada. Isso é uma bênção divina, sabia disso, né? Isso é uma coisa, olha, olha isso. Que pessoa, eu me comunicando com os astronautas da NASA com uma voz dessa, hein? Brincadeira, hein, gordo, fala aí. Contagem regressiva. Eu tenho inveja na tua voz. Você não tem inveja na minha voz? Eu tenho, Carica. Não tem? Eu tenho, não nasci com nada bonito. Você pelo menos tem a voz. Você tem a coisa mais importante que é o coração. Coração, com cheio de gordura, entupido. Cheio de colesterol. É, tá uma beleza. Você é um cara que tem chaga. Faz coração de frango. Só aquela camada de gordura. Pelo amor de Deus. Vai, vai, vamos lá. Muito bem, hoje teremos a Fabiana Carvalho. Aí você vai me perguntar, o que seria a Fabiana Carvalho? Ela é capa da edição especial da Sex, em homenagem à 54ª festa de peão de boiadeiro de Barretos. Deu uma travada, mas tudo bem. Deu uma travada, é. Cantora country, modelo esmoço oficial da festa. Que gostoso. Nasceu em Ponta Grossa, Paraná. É uma modelo... Nasceu em Ponta Grossa, quer dizer. Você tá afim hoje. Você tá... Hoje ela quer conversa. Hoje ela vai matar o bem, filho. Aquele acarajé bem apimentado. Hoje ela tá... Hoje ela vai pegar o birimbau. É. Hoje ela pega no birimbau, filha. O que você quer, Baiana? O que você quer, Baiana? Vem a Baiana. Vem, vem. Vem, mamãe. O que você quer, Baiana? Cadê? 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 Já foi? Já foi? Beleza, Fabiana Carvalho aqui hoje. Fiz alguns trabalhos... Então o que faz a musa oficial de Barretos? Ah, fica sorrindo, né? Faz muita coisa, né? Joga o cabelo... Ouvula... Mostra uma coxa, mostra outra... Dez pau, vambora. E aí, o que faz? Não faz muita coisa. Dá tchauzinho? É, então, agora eu vou participar de um concurso de danças, vou ser jurada. E depois eu fico no Camarote do Brama e tal. Ah, é um trabalho muito chato, assim. É, deve ser. Ah, no Camarote. Deve ser um trabalho difícil. Tá só tomando a cachaça. Gostoso, hein? E você tem namorado, alguma coisa assim mais... Não, não. Que dê um problema nessa hora ou não? Não, não tenho namorado. Até por conta do trabalho sensual, essas coisas. E eu canto também, né? Como é que é esse trabalho sensual? Eu já me interessei nessa parte. Já gostou, já gostou. Trabalho sensual. Ninguém tinha falado aqui no trabalho sensual. Não tinha falado revista hoje. Eu, por exemplo, não conheço ninguém que faz o trabalho sensual. Eu também não. Eu e o Bola conhecemos as meninas lá da Francibel. Ouça. Com a saudade. É, mas aí não é um trabalho sensual. Mas, Emília, você tá confundindo o negócio. Calma aí. O trabalho sensual é as fotos aqui. Calma aí. Ah, não, deixa eu explicar direito. Ah, eu já tô exagerando um pouco. Então, não tem como. Eu sou cantora. Então, tem público masculino. Ah, você é cantora? Eu sou cantora. Então... Canta country music? Tem, não tá aqui com vocês. Essa é uma música de trabalho. O que é uma lenha na lareira? Nossa, quer que eu te explique o que é uma lenha na lareira? É, eu quero te falar. Não, porque não é... Não, porque é música. Evidentemente, ninguém vai fazer uma música pra lenha na lareira. Não, mas sabe o que acontece? É que a música fala assim... Eu tô que tô pegando fogo. Então. Eu tô que tô pegando fogo. Sou como lenha na lareira. Se você marca bobeira, eu te queimo de amor. Eu tô pegando fogo na lareira. Então, sempre bom. Eu sou fogo na lareira. Eu sou fogo na lareira. Então, essa música é a música de trabalho, porque... Não era pra ser essa música, mas... E fogo na rosqueta. Vamos fazer uma coisa. Eu sou fogo na rosqueta. Fica, fica. Você tá devando. Eu sou fogo na rosqueta. Eu sou biba e roseta. Pronto, Christian. Vamos fazer uma dupla, então. Fogo na rabeta? É, botar lenha é sensacional. Você tem fogo na rabeta, Christian? Isso? Menos agora. Conhecido cometa. Tá mais difícil. Você era conhecido como cometa? Queimadora. Meu emprego de Uberaba era brisa. Eu passava, fazia e ninguém via. Era brisa, é. É o meu apelido. Mas fez o AB ou não? Então, prestei o Zé me da ordem duas vezes, mas... Não passou. Que beleza. Fiz que você voltasse lá várias vezes pra ver suas coxas. Esse é um truque. Mas você tinha vontade de ser advogada? Ou você fez... Só fez pra fazer. Na verdade, assim, quando... O Bola fez três faculdades. Só pra fazer. Só pra fazer. Três porcaria. E no fim tá aqui, Bola. Ah, tô brincando. No fim tá aqui, você vê. Tô brincando. Então, eu tinha um sonho. Eu achava que direito era uma coisa assim, que é revolucionar o mundo. Mas depois, na prática, é totalmente diferente. Você vai vendo as coisas são... As coisas não acontecem. Não, e outra. Acho que na vida você tem que fazer uma coisa. Ah, não vou fazer isso porque eu vou ganhar dinheiro. Não, acho que você tem que fazer uma coisa que você gosta. E cantar pra mim é uma coisa assim que... Eu sou fogo na lareira. Você não viu uma outra música ainda? Que é uma música... E todas tem uma conotação meio de sacanagem? Todas? Tipo, sou fogo na lareira, põe a mão lá embaixo que eu tomo a frigideira, é isso? Eu tomo a frigideira. Depende. Não, não. Se eu modo de entender se eu vou cantar a música. Sim, duplo sentido. Qual é a outra? Como é que é a outra? A outra é Corrimão. Lá do Corrimão. Corrimão. Pra esquentar. Não, outra é em resposta a uma música de Beto Gilmar, nós não vivemos sem mulher e eu fiz hoje... Nós não vivemos sem mulher. Como é que é? Como é que é? Tem alguma coisa? A gostei dessa. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, cês não vivem sem mulher e nós não vivemos sem homem. A cara é grande. Cês não vivem sem mulher e nós não vivemos sem homem. E sem homem é parte dela. Fabiana, alguma vez na sua vida você surtou por causa de homem e aí cê catou uma amiga e cê deu um beijo na boca. Quem é? Quem é? Eu sou o Rio e o Hanson. Peraí. Você laçou fogo na rocheira. Paca a pergunta no cara. Alguma beijo na sua vida, você surtou. A mulher não é uma saripa, a mulher é uma lareira. Ah, não sei nem se eu vou te responder essa pergunta, porque eu acabei de falar que eu não vivo sem homem e você faz uma pergunta dessas. Sei lá, vai entender nesse mundo, né? Já que o Grisha, por exemplo, não vive sem homem também. E hoje em dia eu tenho o fator A Dinheiro. Deixa eu te perguntar uma coisa. É essa linha que ele comprou. Mas você já fez aquela mulher louca, obsessiva, que o bof vai tomar banho, se olhar na carteira, se tem bilhete, vê coisa do celular, quer descobrir a senha do e-mail, fica ouvindo conversa? Você faz aquela mulher possessiva? Tá ciumenta. Demais. É. Já encontrou coisa? Postou sozinha. Já. Aquela coisa, quem procura acha, né? Se o bof estiver tomando banho, você bate dele debaixo do chuveiro, seu cafajeste, saia do meu kitnet, você faz isso? Você mexe na carteira do namorado, Fabiano? Mexe? Ah, não. Ô, Fabiano, eu cheguei. Você é ciumento? Não, eu sou ciumento. Mas você dá uma blitz na carteira? Mas você mexe na mensagem de celular, você puxa também? Puta, eu acho isso de uma... Eu também. Eu acho isso. Eu se mexer na minha carteira, eu dou uma caliurice. Eu acho isso. Por que que eu falo, finalmente? Mas se mexer na minha carteira, eu corto as mãos, igual no Irã. Igual o iraquiano. Código de Amurabi. Pelo amor de Deus. Eu sigo o código de Amurabi. Você estudou não, entendeu? Fusar a carteira, Fabiano? Você pega o código, mexeu na carteira, é o Amurabi. Você fala, Amur, pega a manteiga na jaraca, ele fica a mão na jaraca e passa o facão. A mão cai andando. E olhar o computador. O melhor momento é quando o homem tá roncando. Quando ele ronca, faz assim, ó. Quando ele faz assim, é só no profundo que ela pega. Por que que as mulheres têm essa... Esse fetiche, essa... Eu não sei. Obsessão. Mas isso é culpa dos homens. Porque os homens que não... Não, 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 não. Você, ó, você me desculpa, você com uma cauda dessa, gata. Você com uma cauda dessa. Uma cauda de piano. Não é verdade? Uma cauda de piano. Uma cauda do piano do Dr. John. Você deu uma ligada no golfinho. Ó, você com uma cauda dessa. E o golfinho? Vamos supor aqui, o Emílio... E o golfinho? É, o golfão. O golfinho. O golfinho. Golfinho lindo. Pelo amor de Deus. Golfinho de Orlando. É. O Boto Rosa, vamos dizer. Esse golfinho é o Boto Rosa. É o seguinte, é, você falou dos homens, mas como é que um homem não, não, não vá sentir um ciúme por você, por ter essa cauda tão grande. Vários homens devem chegar em você. Tipo assim, tô em casa, mozinho, vou ficar aqui hoje. Não, eu vou numa festa ali na Vila Country e tal, que eu tenho que ir lá. Quantos caras chegam na noite, entendeu? Aí você tem que entender também. Ah, mas é que mulher, assim, é impressionante como mulher é burra. Quando a mulher gosta, a mulher pode chegar quantos homens for que ela tá ali. Ah, não, não, não. Sabe aquela coisa de fidelidade? Mulher ainda tem essas coisas. Agora homem, né? Desculpa. Eu tô sofrendo, mas eu tô empurrando. Só tem horas aqui, ui, eu vou apanhar hoje. Vai apanhar, hoje é apanhar. Apanha, apanhar nada. Ainda falando em festa no Vila Country. Hoje é via. Falando em festa no Vila Country, quero convidar vocês pra ir lá fazer o lancementa revista, vou cantar uma música. Falei pra você. Olha lá, quantos caras vão chegar? O Vila Country. E quantos caras vão chegar em você? Lá? Chega assim, chega todo mundo. De boa, fala assim, que delícia, hein, tudo isso é seu mesmo e tal. Nossa, isso daí é maneiro do parque. Você é do interior, vamos ali pular cerca e vamos... Dá uma cavalgadinha. Vamos bagunçar, vamos bagunçar o canavial. Eu adoro ir lá pra dançar, pra ouvir as músicas, então nem ouço. A rapaziada não chega dando aquela apertada assim. Vamos tirar água da cisterna. Chega dando apertada. É, por trás. Ô, amor, vem cá. Tchum. Oi, vem aqui. Já que delícia. Não? Não, sou eu que aperto. Vou brincar de cuca na gruta, né? É cara só, né, irmão? Que beleza, hein? Que beleza. Ele é da zona e bola. É nóis, hein? Você é nóis. É bola. Você é montaria. É bola. Vou brincar de cuca na gruta, né? Você sabe que o bola é um cara sertanejo. O bola mudou o estilo, né, Emílio? O bola é o sertanejo. Emílio. O bola é canto. O bola é... Não, não, mas ele mudou. Antigamente o bola usava... É usar chapéu fivesa. Bota, de cor de cobra. Aí bola, a chance de voltar ao passado. É o César Minotti, bola. Eu não entendi o seu recado. Explique-se melhor. Você tá solteira? Ah, você quer ser padre. Você quer me arrumar pra ela, é isso? Pô, claro, bola tá solteira. O cara que... Olha, mora lá perto de casa, né? Moro numa pervisa. Aí bola. Aí, Emílio, o que você acha? Por mim tá fechado, filho. Aí, ó. Ele se animou. Ah lá, ele se animou. Eu tô pegando... Ontem eu tentei dar uma no meu cachorro, ele correu. Não se imagina o estado que eu tô... O bola, ele dorme com cachorrinho, né? De conchinha. Fabiana, eu vou te apresentar o bola. Você não tem noção que cara legal que é a bola.